Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente tá aqui nos Tumble Guys pra estrear uma pista nova, né, Jaqueline? Isso mesmo, Up Boy! Eu tô super animada! Eu adoro corrida de carros! Ah, então, Jaqueline, mas olha só, dessa vez tem os pestinhas aí, né? Up Boy, para com isso, Up Boy! Ó, eu tô vendo o Felipe aqui. Aí, Felipe, tudo bom? Sim, eu tô bem. E o Daniel veio também, né, Jaqueline? Sim, eu tô super animada pra jogar com você. Ai, Jaqueline, ele falou que tá animado, então vai ser muito maneiro aí essa partida. E vão ser várias corridas e a gente vai ver quem vai ser o grande campeão. Ai, meu Deus do céu, eu quero ver como é que vai ser esse desafio. Jaqueline, dei uma rasteira no Dani. Para com isso, Up Boy! Ai, meu Deus do céu, ele me pegou! Isso aí é muito amor de mãe e filho, né, Jaqueline? Pois é, Up Boy! Pensando o quê, Jaqueline? Melhor a gente começar logo antes que a gente comece a me bater, hein? É sim, Up Boy, melhor. Então, bora lá, primeira corrida vai ser agora. Ai, Jaqueline, para com isso, Jaqueline. Bora lá, então! Ai, Jaqueline, já tá carregando aqui a primeira corrida, hein? Ai, meu Deus do céu, eu tô nervosa, Up Boy! É, são quatro pilotos, Jaqueline, mas tem que fazer essa primeira parte... É, caramba, Jaqueline, eu fiquei esperando. Ah, Up Boy, deu mole aí, menino? É, eu tô aqui apreciando a minha nova skin, Jaqueline, essa skin aqui especial que é muito maneira. Ah, Up Boy, eu fui lançada, dei muito mole. Ai, meu Deus, pera... Ah, já tô indo na frente, hein, Jaqueline? Se deu bem, Up Boy. Ó, o Felipe tá aqui do meu lado. Tô vendo vocês dois aí, eu papei mosca. Ai, caramba, Jaqueline, agora vai começar a parte do carro, e eu acho que eu vou ser o primeiro a pegar o carro. Hum, hum, vocês dois estão coladinhos. Ai, tive que fugir daquela... Ó, Felipe, sai pra lá, meu Deus do céu, Felipe. Aquele, vou tirar esse moleque do vídeo, hein? Nada disso, Up Boy, ó. Ele tava me empurrando. Ó, boa, Felipe, dá nele. Caramba, Jaqueline, eu acho que... Ih, caramba, sumiu aquele negocinho que acelera. Ih, se deu mal, Up Boy. Ó, eu tô ultrapassando o Felipe agora. Ai, Jaqueline, eu tô em primeiro, mas eu tô com medo de alguém me passar. Ai, eu tô pertinho, mas eu rodei, Up Boy. Ai, eu tenho que ficar de olho no dente. Aqui o dente, Jaqueline. Ai, não. Caramba, Jaqueline, rodei, mas acho que ainda vou conseguir ficar em primeiro. É, pra mim não vai dar não, Up Boy. Fiquei em primeiro e o segundo... Ih, Jaqueline, caiu gente aqui em segundo e não sei quem foi. Foi o Felipe. Ó, vamos ver. Ih, então, a final vai ser Up Boy contra Felipe, Jaqueline. Que demais. Jaqueline, já tô nervoso, porque essa aqui que vai ser a corrida decisiva. Ai, meu Deus do céu, quem será que vai vencer? Ó, dessa vez, Jaqueline, eu vou ficar bem ligado pra já sair correndo e não ficar parado igual um bobão. Olha, cês tão juntinhos. Ah, não, Jaqueline, eu achei que não ia me pegar, pegou pela beirada. Vai, filhote. Eu não sou seu filhote, Jaqueline. Eu tô torcendo pro Felipe, Up Boy. Eu não acredito que você não tá torcendo pra mim, Jaqueline, para com isso. Ai, ele tá um tampão esperando. Ah, Up Boy se deu muita sorte. É, cheguei na hora, já peguei o negócio da catapulta e me dei bem, Jaqueline. Tô pertinho dele. Caramba, você realmente arrasou na sorte, Up Boy. Porque se fosse depender só aí da estratégia, nem deu certo não, hein. Oi, Jaqueline, ele tá na minha cola aqui. Na verdade, eu que tô na cola dele. Peguei o ventinho. Deixa eu tentar fazer a curva mais fechada. Já ultrapassei, Jaqueline. Ah, não. Bora, Felipe, você consegue. Ai, essa parte do loop aqui, eu fico sempre preocupado de cair, Jaqueline. Pois é, tem realmente o risco, será? Não sei, Jaqueline, porque... Ah, não, fechou na minha frente, Jaqueline, bateu bem na minha cara. Ai, meu Deus do céu, Felipe, chega, Felipe. Ai, onde é que vai vir o dentinho? Ó, o dentinho tá aqui no canto, passei. E até... Ah, não, virou lado, mas eu acho que eu vou conseguir, Jaqueline. Primeirão. Arrasou, parabéns, Up Boy. Vamos dar uma olhada na minha skin maravilhosa dançando, Jaqueline. Tá confirmada a minha vitória. Então, a primeira rodada aqui do nosso Grand Prix, que sei o que fui o primeiro. Foi mesmo. Caramba, Jaqueline, essa minha skin nova aqui me deu sorte logo na primeira rodada. É sim, Up Boy, parabéns, você mereceu. Na verdade, não mereceu não, hein? Ô, Jaqueline, esse seu filho aí é muito desumilde, hein? Ah, ele tá brincando, Up Boy, tenho certeza. Ô, Jaqueline, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um outro campeonato desse mesmo jeito pra ver se vai ter um vencedor diferente ou se eu vou ganhar as duas rodadas. É, agora eu vou ter uma segunda chance, gostei disso. A gente vai fazer isso agora, mas antes, Jaqueline, eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo, porque saiba que o like ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube, né? Isso mesmo, galerinha. Aperta o like e se inscreve no canal do Up Boy para acompanhar disputas emocionantes. Assim, eu vi, Up Boy! É, eu tentei dar rasteira, não consegui. O Dani também tentou me dar um abraço. Ai, olha ele aí, Jaqueline. Jaqueline, acho melhor a gente ir logo. O pessoal já tá se inscrevendo, já deixou o like e também vai passar lá no seu canal, né? É isso mesmo, galerinha. Bora lá, então. Então vamos pra segunda rodada. Jaqueline, para com isso, Jaqueline. Pronto, Jaqueline já tá carregando aqui a pista e essa primeira rodada é a classificatória. Dois se classificam pra final. Tudo bem. Ai, Jaqueline, já tô de olho aqui. Dessa vez eu não vou tomar aquele pancadão, hein? Quero ver, Up Boy. Ai, meu Deus. Consegui pular, mandei muito bem, Jaqueline. Eu também, Up Boy. A gente chegou juntinho. Ai, Up Boy. Se liga, Jaqueline, já tomou-lhe uma rasteira. Pois é, Up Boy me deixou pra trás. Ué, você tinha esquecido da rasteira, Jaqueline? Eu sou fera na rasteira. Tinha, Up Boy. Tava concentradinha aqui, só em dar um salto. Eu não acredito que isso vai me desclassificar. É, você vai ficar pra trás. Eu já tô indo na frente e já peguei meu carro, hein? Pois é, Up Boy. Eu tô aqui tentando. E os pestinhas, Jaqueline? Como é que será que eles estão? Ó, o Daniel tá na minha frente. O Felipe tá logo atrás. Então, pelo jeito, eu vou ficar em primeiro de novo. E vamos descobrir quem vai ser o segundo colocado pra disputar a final comigo, hein? Pois é, Up Boy. Caramba, Jaqueline, o negócio fechou na minha cara. Ih, vai se lascar, hein? Ó, o Felipe tá me passando, meu Deus do céu. Eu não vou me lascar nada, Jaqueline. Para com isso. Ah, caramba, Jaqueline. O jacaré me deu um mordidão. Ih, ó, tô chegando. Cheguei em primeiro, Jaqueline. Que beleza. Eu que cheguei em segundo, Up Boy. Ah, Jaqueline, então foi você. Caramba, mandou bem. Então, afinal, vai ser Up Boy contra a Jaqueline. A galera já pode colocar nos comentários quem eles acham que vai ficar em primeiro. É, e bota aí. É um monte de óculos escuros. Que nada, Jaqueline. E bota coração azul, né? Ai, meu Deus do céu, Up Boy. Ó, já saí na frente, Jaqueline. Ah, não, a gente tá bem empatado, na verdade. Sai, foi. Eu ia dar um dashzinho, né? Possível, Up Boy. É, Jaqueline, fica ligada aí, ó. Presta atenção que as coisas vão acontecendo aí depois que reclamem. Toma ali uma rasteira. Ai, Up Boy, deixa eu andar, menina. Ah, não, eu caí também, Jaqueline. Fui tentar ganhar tempo aqui e me dei mal. Pois é, Up Boy, eu também. Ai, caí de novo. Eu não acredito, Jaqueline, que você vai me ganhar esse negócio. Agora é a minha chance, Up Boy. Ai, caramba, Jaqueline. Tomara que você erre alguma coisa. Não, Up Boy, para com isso. Ai, eu tô nervosa. Já tá fazendo tudo errado. Ai, meu Deus. Olha a responsabilidade, hein, Jaqueline. Não vai poder perder, hein. Pois é, Up Boy. Ai, meu Deus do céu. O negócio saiu daqui, o dashzinho. Ai, não, eu tô batendo. Ih, Jaqueline, eu tava tentando chegar e tô batendo em tudo. Sai fora, Up Boy, me deixa ganhar. Ai, rodei. Ai, eu tô indo. Ai, meu Deus do céu. Cadê você, Jaqueline? Não tô nem te vendo. Você tá muito na frente. Tô chegando perto do jacarezinho. Ai, eu também. Ai, eu tô vendo o jacaré, mas acho que já era. Jaqueline, você vai ganhar. Uhul. Puxa vida, a gente tá batendo o dente dele. O jacaré tá com fome, Up Boy. Caramba, Jaqueline. Então você ganhou o segundo campeonato. A gente vai ter que fazer a grande final. Nossa senhora, quem será que vai vencer, galerinha? Galerinha, o Up Boy ganhou o primeiro campeonato e a Jaqueline ganhou o segundo. Então a gente tá fazendo a rodada decisiva. Vai ser uma única corrida e quem ganhar leva o vídeo, Jaqueline. Ai, Up Boy, eu tô nervosa. Ai, Jaqueline, eu também tô ficando preocupada porque eu quero muito ganhar nesse vídeo. Eu também, Up Boy, sai fora. Ó, eu consegui dar meu pulo, hein. Ai, eu dei uma cabeçada, Up Boy. Eu vi, Jaqueline. Você se deu... Ah, não, o negócio subiu. Ai, consegui pegar o último na hora, Jaqueline. Não é possível. Me atrasou muito isso. Olha, eu tô indo bem, Jaqueline. Agora eu não posso errar nessa parte aqui, que é a parte mais legal dessa corrida. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que você saiu na frente, Up Boy. Eu tô indo aqui na corrida. Agora você vai ter que se recuperar, hein, Jaqueline. Tô chegando, hein. Ah, não, eu fui. Eu fiz a curva mais aberta pra pegar o negócio da velocidade e ele mudou de lado, Jaqueline. Boa, jogo. Tô chegando. Olha, eu tô conseguindo. Você tá me vendo, Jaqueline? Ai, meu Deus. O negócio da velocidade saiu, Up Boy. Aqui também acabou de sair, Jaqueline, me dei mal. Ó, o negócio abriu pra mim, agora me dei bem. Pois é, e pra mim fechou e eu rodei. Aí agora o negócio do dente, que eu fico sempre preocupado. Ó, o dente ficou na oposição. É, acabei batendo assim mesmo, Jaqueline, mas eu acho que eu vou conseguir. Primeirão, fiquem primeiro. Poxa, Up Boy. Isso quer dizer que eu fui o grande campeão desse vídeo, Jaqueline. Essa minha skin especial realmente me deu sorte. Parabéns. Jaqueline, agora você vai ter que assumir que eu sou o pró no Stumble Guys, hein. Não, Up Boy, eu não vou assumir nada, não. Mas aconteceu de você ganhar hoje, isso não prova nada. Lembrei de você, ganhei do Felipe e também ganhei desse Zé Mané, desse Daniel, hein. Para, Up Boy. Ô, Jaqueline, essa minha skin me deu muita sorte, Jaqueline. Agora eu vou jogar sempre com ela. Isso é uma grande verdade, mas a gente tem que tirar depois a teima numa próxima vez. Tá bom, Jaqueline. Se a galera quiser, deixa aí nos comentários e a gente pode fazer um novo desafio aqui, só de corrida de carro, né? Isso mesmo. Jaqueline, me solta, Jaqueline. Eu sei que você me adora, mas agora eu preciso encerrar o vídeo. Vai lá, Up Boy. Então, ô, Daniel, mas... Ô, Jaqueline, você pede pra esse peixinho me largar, Jaqueline. É muito amor, Up Boy. Então é isso, seus pecastes doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, Up Boy. E... Tchau, tchau.